Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos ver aqui um assunto muito interessante e muito importante onde ele trata dos números inteiros Pessoal, os números naturais, eles são números onde eles começam a partir do zero e vão para os positivos no sentido infinito Como assim em sentido infinito? Eu tenho zero, um, dois, três, quatro, cinco Então é a contagem normal que nós estamos habituados a fazer Já os números inteiros é um pouco diferente, por quê? Porque além de envolver os números naturais eles começarão também a envolver números negativos De repente você pode perguntar onde que os números positivos e negativos podem ser utilizados em tua vida, no teu cotidiano Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos de como isso aparece, tá? Imaginemos então a temperatura de um ambiente a temperatura da tua cidade Quanto menor for a temperatura, mais frio você vai sentir E de repente lá na Antártida, que é o continente, né? Lá consegue-se alcançar temperaturas negativas Ou seja, é muito frio, tá? Uma outra situação é quando você considera a profundidade Então imaginemos o seguinte Tem algo chamado que é o nível do mar Desse nível do mar, se eu subo Aí os valores são positivos Se eu desço, a gente considera as medidas negativas Então se você vai descer na água Eu tenho uma profundidade de menos 30 metros De menos 15 metros E assim sucessivamente Mas também tem uma situação que é até bem triste Que é quando você vai sacar o dinheiro no banco Vai ver teu saldo O saldo é negativo Aí não tem como, né? Então de repente tu tá com saldo negativo Em 100 reais, 50 reais Seja lá qual for o valor, tá bom? Então reparem que Embora a gente não consiga perceber muito Mas os números inteiros Eles nos seguem também em nossa vida, tá? Outra coisa importante é verificar o seguinte Primeiro é o símbolo O símbolo dos números inteiros Sempre é essa letra Z Com dois tracinhos na sua parte oblíqua Essa parte aqui que está um pouco descida, tá? Tenho aqui a letra Z E a letra Z também com dois traços Então para diferenciar da letra Z do nosso alfabeto A gente coloca a letra Z com esses dois traços Onde você vendo isso em qualquer texto Já sabe que essa letra Z É referente ao conjunto dos números inteiros Outra coisa importante é verificar aqui é o seguinte Repare que esse conjunto possui Reticências aqui no seu final E possui reticências aqui no seu início O que que isso quer dizer então? Quer dizer que Esse conjunto ele é infinito Tanto para um lado quanto para o outro Vamos traduzir aqui Isso quer dizer o seguinte Que esse conjunto dos números inteiros Eu não sei nem onde ele começa E nem onde ele termina Por quê? Porque ele vem do infinito dos negativos E vai até o infinito dos positivos, tá? E aqui o número zero Como eu coloquei bem aqui embaixo O zero é um número especial Pois ele não é considerado nem positivo e nem negativo Até mesmo pelo fato de nós conhecermos E sabermos que o número zero é chamado de número neutro Então o número zero ele não é considerado nem positivo e nem negativo Logo então, esse zero é a base Ou é o ponto de início A considerar os números positivos E os números negativos Dentro do conjunto dos números inteiros O que que isso quer dizer? Simples Que a partir do número zero para a sua direita Eu tenho valores positivos Automaticamente A partir do número zero para a sua esquerda Nós temos valores negativos Então pessoal É importante que você repare Que você saiba que A partir do estudo dos números inteiros A gente pode ter uma complicaçãozinha um pouco maior Dentro da matemática Por quê? Porque começarão a aparecer os números negativos E quando a gente for trabalhar A relação das operações matemáticas Nós utilizaremos regras Diferentes Das que a gente já está acostumado a utilizar Vamos aqui então Olha só Mais um Mais dois Mais três São números inteiros positivos Outra coisa importante Quando a gente tratar De números inteiros positivos Esses números Eles poderão vir Acompanhados Do sinal da adição Ou do sinal de soma Certo? Ou não Aqui por exemplo No conjunto Eles não tem sinal Mas saiba que Embora qualquer número Ele não tenha sinal Ele é considerado também Como um número inteiro positivo Logo então Os positivos podem vir Acompanhados do sinal de adição Ou não Ok? Menos um Menos dois Menos três Seguindo São números inteiros negativos Logo Essa ideia Que eu acabei de lhes dar Ela não pode acontecer Com os números inteiros negativos O que que isso quer dizer? Quer dizer que Para que a gente possa Analisar E reconhecer O número inteiro negativo Obrigatoriamente Ele tem que vir Acompanhado Do sinal de subtração Do sinal de Números negativos Tá? Outra coisa importante Também é que Esse sinal Esses sinais Na verdade Eles sempre deverão Estar localizados À esquerda do número Nunca à direita Então quer dizer que Primeiro vem o sinal E depois vem o algarismo Nunca o contrário Então você não vai ter Dois menos Três menos Três mais Isso Não existe Tá? Então primeiramente A ordem de colocação Ou a ordem de posição É Sinal Algarismo Sinal Algarismo Legal pessoal? Então nesta nossa aula Nós vimos aqui Em relação Ao básico De como reconhecer Números inteiros Tá? Onde os números inteiros São reconhecidos No seu conjunto Pela letra Z Onde Essa letra Z Ela possui Dois tracinhos Tá? E os números inteiros Eles envolvem Números positivos Números negativos E também o zero Sabendo que O zero É a base disso Pois O zero É o número neutro Então a partir do zero Nós temos Valores positivos Ou a partir desse zero Nós temos valores negativos E outra coisa importante É que você Sempre tem que verificar O sinal do número Se o número é positivo Nós podemos ter Em sua composição Esse sinal de adição Ou não Já Se o número é negativo Obrigatoriamente O sinal de subtração Tem que aparecer junto dele Ok pessoal? Então muito obrigado E tchau 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 Tchau